Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Mano, esse vídeo que você vai assistir agora, foi gravado durante uma das minhas lives lá na AnimoTV. Pra quem não conhece, a AnimoTV é uma plataforma de live streams, onde eu estou jogando e gravando ao vivo todos os dias, beleza? Então clica no primeiro link aí da descrição e me segue lá que eu aguardo você, demorou? Tamo junto e é nóis. Vou postar cenzão, beleza? Cadê o TG? Vou postar cenzão no TG. Caramba, o que o personagem fez? O personagem seu, baby? O único problema de eu fazer mata-mata é que eu tenho uma rixa em relação ao mata-mata, então... Rixa com quem? Com você, velho. Rapaz, se tem uma pessoa que eu não me importo, é contigo. Nossa, cara. Esse é o cara que tem 3 milhões de inscritos. Não, eu ainda não tenho 3 milhões, não, pô. Ô, rapaziada, minha internet tá muito ruim, eu vou dar uma série aqui, valeu, rapaziada. Que isso? Bom jogo pra vocês, parabéns. Valeu, valeu. Valeu, mano. Valeu, mano. Por que eu tô de capacete? Aí, mano, eu não tô travando a mira. Tem que perder o tipo caso, mano. Peraí, isso, cara, isso, corta? Não, mano, é por causa da minha mira, peraí, vou ter que configurar. Vem falar mais uma personagem de novo pra você ver. Mano, pra você configurar a mira agora, você vai sair do serviço. Configurar? Ah, é? Aí, ó, RD, tira a mira também, mano. Eu não tô mirando. Otário, toma. Rapaz, você não me chama de otário não, rapaz, rapaz. Você não me chama de otário não. Eita. Eita. O Lucão já foi. Eu já fui. Ei, Baco, segui a carabina. Ah, vocês estão com mira automático. Ah, você tá com mira mira. Mira mirando? Mira mirando. Mira mirando. Tô chegando para o Fortnite, sim. Mira mirando, pô. Tem alguém atirando em mim, pilaço. Vem, vem, Lucão. Vem, Lucão. Ah, eu tô mirando em outro lixo. Lixo. Estão empistolando. Ué, toma aí. Ó o Duque aqui, ó. Chama ele comandor de peixe aí, ó. Que isso? Ó o Duque aqui, mano. Ah, para. Caramba, eu matei o cara aí. O Duque com a voz do Duque. Falou, ah, para. Eu achei que era o Duque. Então, piada. O cara tem mais os dentes que é dele. Vai, Marão. É o Kota que é a voz do Duque, não é? É. Você vai na tela também aqui no pastel, mano? Eu não. Eita. O cara tem mais os dentes que é dele. Bola. Ô, tu tá maluco de mim, não, mano? Como é que é o negócio aí? Você já tá maluco de mim, não? Como é que é o negócio aí? Você já tá maluco de mim, não? Não é? Vamos pegar lá as portas, lixo. Aí, Dê. Ó, ó, aí, Dê. Sai, Tê, Dê. Sai fora, mano. Olha o lixão aqui vindo, tentando pegar na coronhada. Ô, eu pedi a liderança pra esse lixo aí de pessoas. Ai, miséria. Rapaz, eu tô sendo alvejado de todos os lados. Para com isso aí, meu irmão. Aí. Ô, mano. Seu ideia é hack, velho. Eu tô sendo alvejado de todos os lados. Meu irmão. É porque você é assassino. Ô, TG. TG. Oi. Tem uma corda aqui. Eu tô tentando pegar tirolesa. Ah, cara. Ah, mano. Como que foi o Lucão que morreu? Ele que montou? Tirolesa. Olha essa ideia do cara. O foda é que eu tô sem negócio automático, mano. Nossa, TG. Na moral, TG. Agora eu fiquei chateado com você. Ó, irmão. Na moral. Uma maneira pra rimar. Vou te matar agora, hein. Meu irmão. Você tá querendo rimar comigo. Então eu vou começar. Bota na minha frente. Você vê se eu não vou te matar. Eu vou brotar aí, né? Brotando. Mateu o Lucão. Ele é gordo. Tá me explanando. Vai lá. Vai lá. Calma aí. Estou concentrado aqui. Rapaz. Ô, Scott. Você tá jogando ou você tá só olhando? Estou tentando, meu irmão. Não sei o negócio automático. Ah, eu caí aqui. Vou te ajudar aí, pô. Te dou sem conta sem me matar, não. Eu caí do barranco aqui. Vou te ajudar, Duque. Caí do barranco. Sai fora. Mano, mano. O Duque começou agora a usar as táticas do chapaques, tá ligado? Divina coronhada. E pelo jeito, ele morreu na coronhada ali também. Nossa, tomei das costas. Ah, mano. Na moral, mano. Na moral, mano. Ah, seu viado. Aê. Vitor. 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 Parece Red Dead, Duque. Ai. Ai, caramba. Toma, na cabeça. Ô, você matou aí? Mano, eu tô tomando das costas, velho. Ai, travou tudo que fizeram. Ei, na moral. Ô, quem roubou minha... Beleza. Ei, na moral, velho. Lucão, sai daí, Duque. Opa, papel, Duque. E eu? Acabei de nascer aqui. Ah, então, o que que é? O cara tá até de chapéu lindo. Uuuh, meu Deus. Nossa senhora, eu... Ai. Tava na cabeça. Tava aí o Duque aqui, mano. Eu e o Duque, a gente tava na treta feia, mano. Ai, mano. Ô, você quer nem que falou aí, por favor. Na moral, eu vou ficar de costas, velho. Pra parede pra mim tomar tiro das costas. Ai, mano, não, não, não. Ó, ó, o Duque aqui, ó. Tchau, Duque, comandor de peixe. Quem que é hardkiller, velho? Não sei nem, velho. Não sei nem, velho. Vai, recarrega rápido. Ó, namorado, velho. Namorado, então. Foi bom, TG. Não, nada não, TG. Vai vir. Ai, ai, tô tomando aqui de cima. Ele tá um foco na casa, TG. Vai vir. Vai. Mano, tem alguém... Ai, ai, ai. Para de vir pelas costas. Porra, Game Costa. O nome do cara é Game Costa? Porque ele pega pelas costas? É longe. Ele é fundido, velho. O cara me matou três vezes pela costa. Mano do céu, velho. Ah, olha o Scorpio, pilantra. Doido. O Scorpio tá correndo e dando tiro na cara de todo mundo. Ó, dando coronhada, mano. Ae. 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 Tem carabina aqui mesmo, mano? Só pistolão. Tem não, tem não. Só pistolão. Eu tô bugando um carabino. Um idiota em mente aqui, mano. É. Nossa. Um tiro no Scorpio, mano. Pô, velho. Na moral, hein. Foi eu não, TG. Foi eu não. Ah, não. Eita, buguei. Mano, eu joguei soprado na minha cara aqui, ó. Nossa. Porra, mano. Não vai não, TG. É, você vai ver. Morreu agora. Um, dois, três. Nossa, Lucas. Na moral, mano. Não, Luiz Gamer. Não, cara, que... Pô, o cara tá com lag. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Tá atirando em mim? Para. Para. Meu cara fala... Dimes Costa. Dimes Costa, que eu tô na moral. Dimes Costa. Dimes Costa. Meu irmão, mano. Tô vendo aí, hein. Tô vendo aí. Tô vendo aí. Tô vendo. Daqui a pouco ela prende o Fortnite, meu parceiro. Vem. Acabou a bala. Vem pro put. Ai. Ó, tem alguém atrás de mim que nunca viria. É muito costeiro. Fui gritar, minha garganta começou a doer de novo. Nossa, gente. Tem gente de carro. Como assim? Tem gente de carro, mano. Matei o cara. Aí, na moral, velho. Na moral, na moral. Ah, roda roda não, velho. Ah, não. Na moral, mano. O Scorpio tá igual um Irineu correndo assim pra baixo, dando coronhada nos outros, velho. Matei 10 só, velho. Ó, alguém atirou em mim. Calma. Eita. Nossa senhora, velho. Calma, hein. Ô, caramba. Ficou assim, Educa. O Duca tá... Por isso que eu tô comentando na calma. Deixa eu ver o cover dele aqui. Caraca, lucraram fogo aqui no bagulho. Que isso, TJ? Que isso, tem bomba? Vai. Não, não. Mais forte. Sai, sai, sai. Sai fora. Puxa. Agora vai chegar no Duca, mesmo. Tem... Tem bomba nessa parada. Na moral, mano. Scorpio já tá chato com essa parada de coronhada já, velho. Mano, eu não tenho mira tomate, eu não consigo. Quando tá coronhada? Quando tá coronhada? Não, velho. Só chega perto. Não, mas... E atira, não? Atirar, é. Foi mal, mano. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. É a única maneira de fazer, velho. Eu não tenho mira tomate, eu não consigo atirar. Você tá no controle? Eu tô, mas é que tem que ativar. Olha que você vê que lixo, mano. Que lixo, 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 lixo. Ai, na moral. Poxa, eu mando aqui agora. Esse aqui é o gamer costa que vai tomar pela própria... Rapaz, tinha alguém tentando me pegar pelas costas. Ai, Lucão, sai fora, Lucão. Sai fora, Lucão. Sai fora, Lucão. Não sei que tô te vendo. Ah, não, Luiz. Vai daqui, pô. Vai daqui, pô. Ai, mano. Agora os caras tão vindo de machado, velho. Tão evoluindo. Ai. 3 a 2, hein? Pra quem? Vamos buscar aí. Ah, doidão, os caras são sósas Doidão eu tomei Mano, eu vejo que eu me escondo, na moral Que estravo Vai só Ai É o Ó o Zé da coronhada ali Sai daqui Sai daqui Sai daqui Caralho Ai não, eu vou chorar Tô sem vida, velho Me matou o sétimo até de uma vez, mano Meu irmão do céu Na moral, eu to num ódio do Scorpion Calma, peraí, mano Lame que não dá muito Eu luto lixo, Scorpion Meu Deus, OTG, na moral, mano Diz aí, diz aí também Mega Game Salve Scorpion, parabéns sobre um milhão Eu conheço seu canal Há muito pouco tempo, mas eu vi que desempenho é um ótimo trabalho Tamo junto, Mega Games Valeu, mano Tô matando a coronhada Ah, que isso Tinha uma cabeça É, cadê meu pai TG, é você que tá me dando Não, eu acabei de nascer Ai mano, já tô tomando de longe É o Duque Beleza, Luiz Mano, quero que o Duque não tome a carro, Viado Porra, mano Calma aí Calma aí, Calma aí Calma aí, Calma aí Calma aí, Calma aí Ó, que lixo, mano O lixo tá nas minhas costas aqui Eu nem olhando pra ele Mano, o ser mais lixo desse mata-mata foi o Scorpion, mano Não tem condição, velho Fiquei em segundo Fala sua posição aí Fiquei em segundo na sua frente como sempre Vão mandar o link do Discord Qual que você foi em primeiro? Qual que foi sua posição aí, Vé? Fiquei em segundo na sua frente como sempre Mas que lá tá no celular, no celular tá carregando do outro lado Não sei, manda pra ele não Ou pra mim então, manda pra ele Mandar o que? Mandaram na sala do grupo lá Meu irmão do céu Deixa... O Scorpion matou 20, mano Morreu 24, tá ligado? Meu Deus do céu, mano Vai ser lixo assim lá longe Música 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 Música